Um vício insustentável, tudo pelas drogas. Foi um homem que já foi empresário, perdeu tudo por conta das drogas, lutou muito para sair, houve internação, diminuía a frequência do uso, mas não conseguia largar. Ele tinha essa luta, sim, para sair dessa questão do vício das drogas, mas, infelizmente, ele não teve sucesso. Com o passar do tempo, Leandro Martins Limiro, de 37 anos, parou de trabalhar. Não conseguiu mais pagar o traficante e o pior aconteceu. Segundo a família, o homem foi sequestrado e morto porque eles não pagaram o resgate a tempo. De imediato, a minha irmã não tinha dinheiro e ficou o convidado dela pagar o resgate no dia seguinte, pela manhã. E eles liberariam, ele deu a palavra para ele que liberaria o Leandro e ela deu a palavra, se comprometeu a pagar no dia seguinte. Antes mesmo que o dia amanhecesse, o Leandro já foi encontrado, né, naquela situação e veio morrer hoje em dia. 5 de março de 2024, dia do crime. Segundo a polícia, Leandro veio até esse galpão aqui abandonado que fica às margens da BR-153. Ele devia cerca de 800 reais em droga para um traficante. E a polícia disse que esse traficante ficava aqui junto com outros usuários de droga. O local está abandonado, aqui o portão está amarrado com um arame. A gente vê, inclusive, marcas, o que parece ser de disparos de arma de fogo. Só que quando o Leandro chegou aqui, o traficante disse, se você não tiver o dinheiro, você vai ficar preso aqui dentro. E foi isso que aconteceu. Eles levaram, então, Leandro para dentro desse galpão e ali ele ficou por cerca de nove horas. Passou as piores horas de sua vida. Foi espancado, torturado e chegou a receber golpes de faca. Os traficantes ligaram para a família de Leandro. E nós conseguimos com exclusividade um áudio que mostra a ligação de um dos homens com a família da vítima. Tudo o que a família precisava fazer era enviar R$ 1.200 para os traficantes. Mas isso não aconteceu. Como a família de Leandro não mandou o dinheiro para os traficantes, eles resolveram, então, matar Leandro. Mas antes de matar o Leandro, eles queriam que ele sentisse muita dor. Eles o torturaram nesse galpão e depois abandonaram o corpo dele em uma região de mata. Os traficantes, os criminosos, acreditavam que ele já não tinha mais vida. Mas ele ainda estava vivo e foi encontrado por algumas pessoas que passavam nessa região onde o corpo dele foi abandonado. Uma região de mata. Ele foi levado para o hospital, mas no dia 8 de março ele acabou morrendo. Começa, então, uma intensa operação da polícia para encontrar as cinco pessoas responsáveis pela morte de Leandro. A polícia prendeu quatro envolvidos, entre eles, uma mulher, e apreendeu um menor de idade, que seria o chefe da quadrilha. Começamos a fazer várias dirigências, troca de informações com a polícia militar, na qual desencadeou a operação venal. Que teve o objetivo, então, de prender todos esses autores responsáveis pelo crime cruel. Então, a polícia civil, através da DH, junto com a polícia militar, através do Batalha de Rotam e também do BOP, defragou essa operação aí para prender todos os envolvidos. Foi preso no primeiro dia quatro pessoas, no segundo dia preso mais uma pessoa responsável pelo crime da vítima Leandro, que tinha 37 anos. A mulher foi presa no centro de Goiânia. Durante a prisão, a polícia descobriu que ela era vítima de violência doméstica. A gente deparou com uma cena que ela estava sendo agredida, o companheiro dela estava com a faca na mão, e ela tinha bastante lesões, tanto cortantes, espancamentos e também queimaduras. E ela relatou, posteriormente, quando rendeu e prendeu o autor, que ela tinha dois dias já sofrendo várias lesões. As investigações continuam, e logo o inquérito deve ser concluído. A família está com medo de represália. Eles querem justiça. Ter o Leandro de volta a gente não vai ter, mas o que a gente espera mesmo é a justiça. A questão de represália é um risco que a gente corre. Mas, assim, eu posso dizer por isso, o tio e o Leandro, lutamos muito como família, lutamos para ajudar, para resgatar o Leandro. Talvez, em algum ponto, a gente vá grunto. Fico alerta para os jovens. Seja feita.